Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada é o seguinte, desde o começo aí dessa sexta temporada Eu venho falando muito sobre as paradas que estão começando a aparecer no jogo Tudo em relação com aranhas Sim manos, várias decorações foram colocadas no mapa desse Halloween com tema de aranha Inclusive teias ou até mesmo as aranhas E além disso no passe de batalha tem um spray de teia de aranha Inclusive também tem um spray de uma aranha E não sei se vocês perceberam, mas eu já falei em vários vídeos aí né Que eu estou realmente acreditando muito que terá alguma skin de aranha Ou qualquer item que tenha relação com aranha em breve aí no jogo E pelo jeito eu não fiquei solitário nessa teoria Muitas pessoas também perceberam que tem muitas coisas com relação a aranha nessa temporada Falando agora especificamente dos sprays Tem um spray de teia de aranha e um outro spray com uma aranha E não sei se vocês sabem, mas os sprays geralmente entregam algum item que vai aparecer ao longo da temporada Como foi por exemplo aquele spray de sushi Que logo depois veio aquela skin de sushi, do Mestre Sushi Também tem o spray daquele tubarão Que depois veio a Asa Delta de tubarão Inclusive aquele lá do Dor Burger Que é do hamburgão do Bosque Gorduroso E também o do castelo O castelo que foi colocado nessa temporada no mapa E o spray dele era do passe de batalha da temporada passada Então será realmente que algum item relacionado com a aranha vai aparecer no jogo? Eu falei isso no começo da temporada né E se aparecer realmente eu vou ficar bem feliz Porque eu comentei isso logo no início e seria bem interessante E ultimamente muitas pessoas estão falando sobre um suposto mascote da skin do corvo Porque tem um spray no passe de batalha dessa temporada Que se chama Tampa de Bueiro E nele tem aquele olhar né Aqueles olhos do corvo exatamente idênticos Inclusive na mochila da skin do espantalho Tem também esse olho né do corvo Mas eu acho que na mochila do espantalho é apenas uma referência Porque espantalho na verdade é para espantar qualquer tipo de ave né Que você coloca lá no meio de uma plantação e tudo mais Só que traduzindo espantalho ao inglês Significa Scary Crow E traduzindo literalmente para o português Significa espantar os corvos Então eu acho que aquele olho que tem de corvo ali na mochila do espantalho É apenas uma referência né Tipo de corvo, Scary Crow, espantalho inglês E acho que faz um pouco mais de sentido Mas mesmo assim muitos acreditam que terá o mascote para a skin do corvo E voltando a falar na aranha que eu estava falando antes Esses olhos do corvo tipo olhando ali no bueiro Parece um pouco com aranha Eu acho que não né Alguns fizeram essa relação Tipo que o mascote do corvo será aranha Eu acho que não faz muito sentido Muitos também falaram que a aranha né Será um novo item do Halloween Terá algum evento E a aranha será um novo mascote do Halloween né Que você completa alguns desafios e ganha o item Claro que nada disso é confirmado Mas eu fiquei feliz em saber que eu não estou sozinho na teoria De que terá um novo item de aranha aí no jogo E essa parada de ter um mascote para a skin do corvo Eu não sei se vai acontecer realmente Porque é claro né O pessoal fez essas referências aí Dos sprays e tudo mais Porém mano Nenhuma skin foi lançada na loja até o momento Com algum pet né Algum mascote incluso né No caso a única skin que foi lançada Com aquele rastro de De Asa Delta e tudo mais Que eu sempre esqueço o nome Foi a skin da corvo Foi a única skin se eu não me engano Que foi lançada com esse tipo de item O resto é somente com mochilas Então será que realmente a Epic Games vai adicionar Uma skin com um mascote no futuro do jogo? É de se pensar nisso né Mas por enquanto né Atualmente não tivemos nenhuma skin lançada Com qualquer mascote aí E tem um leaker que se chama Forte Reason Que no começo desse mês de outubro No final aí de setembro mais ou menos Ele falou que essas skins aí Iriam aparecer na loja no começo do mês de outubro E seis dessas dez skins que ele colocou na imagem Já apareceram na loja manos As duas skins de coelho A skin do tubarão ali A skin do cabeça de tomate A skin da corva E a skin da mergulhadora Outras skins que ele colocou na imagem Ainda não apareceram na loja No começo desse mês de outubro Que são as duas skins de Halloween né Que foram lançadas no ano passado A valquíria E também o mergulhador Se a valquíria e o mergulhador Aparecerem na loja em breve aí manos Esse cara realmente vai ser considerado O vidente E ele fez essa imagem Essa intuição dele Com base realmente Somente na sua experiência Ele não fez com base Em nada encontrado Nos arquivos do jogo Ele só falou Ó, essas dez skins irão aparecer aí No começo do mês de outubro Na loja do jogo Seis delas já apareceram Realmente uma coincidência Muito, muito estranha E como eu disse né Se a valquíria e o mergulhador Aparecerem em breve A gente pode até realmente acreditar Que o Skull Trooper né Que é o caveirão E também a zumbizinha verde aí Reapareçam na loja de itens No Halloween desse ano E outra parada bem interessante Que veio aí A ser discutido nessa última semana Agora a respeito de um espectrograma Do som Que as pedras sombrias Fazem, tá ligado? Um usuário no Reddit Chamado Omega Tire 100 Ele acabou gravando O som das pedras sombrias E jogou no espectrograma E olhem só Manos O que que apareceu No espectrograma Apareceu várias torres Do relógio Bem parecido com aquela Torre do relógio Que fica lá em Torres Tortas Só que não é só essa parada De torre do relógio Que tem no jogo A semana 4 De desafios Foi vazada E um dos desafios É para você dançar no topo De torres do relógio Sete torres Como dá pra ver aí É claro que os desafios Podem ser alterados Na data do lançamento Tá? Nem sempre todos vazados E estão corretos Mas olha só O espectrograma do som Aí Das pedras sombrias Mostra várias torres Do relógio E um desafio da semana 4 É para você dançar No topo de torres do relógio Sete No total Então Não é somente aquela De torres tortas Muitas pessoas estão falando Que a torre de torres tortas Será destruída Aquela torre do relógio Eu acho que isso não vai acontecer Eu acho que novas torres Serão adicionadas no mapa Mas é claro que essas torres Tem que ter alguma relação Aí Com as pedras sombrias E um usuário comentou Uma parada Que eu achei bem interessante Ele disse que as novas torres Que serão adicionadas no mapa Possivelmente Pode ser que isso não aconteça também Elas irão mostrar No caso Ali no relógio Obviamente Quando que irá acontecer O próximo evento ao vivo Que provavelmente será Do final Onde todas as urnas Serão ativadas O Kubut ativou 3 runas E ele está ativando A quarta runa Atualmente Tem 7 no total E esse usuário comentou Que se esses relógios Foram adicionados no mapa Eles irão mostrar Quando que o evento ao vivo Irá acontecer Como foi no caso O evento do foguete Lá na quarta temporada Que em todas as televisões Espalhadas pelo mapa Mostrava o tempo Em que o foguete Seria lançado Então basicamente Esses relógios adicionados Fariam a função da TV Naquele evento do foguete Mas uma coisa Que eu achei bem interessante Também é que se realmente Eles adicionarem Mais 6 torres do relógio No mapa Porque no caso Já tem uma em torres tortas Ficariam 7 no total Exatamente o número De runas que tem Aí no mapa Não sei se faz algum sentido Mas eu achei bem interessante Também Então manos Eu gosto dessa parada De espectrograma É claro que é um easter egg Da Epic Games Eles não colocam Por nada Sempre tem algum motivo Por trás Então pode ser que no futuro Muito em breve Apareça novas torres do relógio Espalhadas pelo mapa Mas é claro que isso tudo é apenas teoria Nada está confirmado E pode ser que isso não aconteça Também Mas deixei sua opinião nos comentários Porque eu achei essa parada Bem relevante E a última notícia Que eu separei aqui no vídeo de hoje É a respeito de um novo bundle De itens do Fortnite Battle Royale Pra quem não sabe Que é bundle É basicamente um pacote De itens aí No jogo E esse novo bundle Se chama Deep Freeze Que é com parceria aí Com a Warner Bros A Epic Games Junto com a Warner Bros Eu não sei se tem alguma referência Da Warner aí Nesse pacote Mas enfim manos O pacote inclui uma skin Que se chama Frost Beach Também tem o Glider Que é a Asa Delta Que se chama Cold Front Tem a picareta Two Ace E também a mochila Freezing Point Inclusive você também ganha Mil V-Bucks E esse pacote Irá custar Trinta dólares Trinta dólares E ele irá ser lançado Dia 13 de novembro O mês que vem E quando esse pacote For lançado No mês que vem Ele será disponível Apenas para O Nintendo Switch Xbox One E Playstation 4 O pessoal que joga no PC Não poderá comprar Esse pacote Inicialmente Pode ser que no futuro Eles coloquem Na loja do jogo Custando 30 dólares Junto com os V-Bucks Mas eu acho que Isso é bem improvável Então digamos Que é um pacote exclusivo Para o pessoal Que não joga no PC E a skin É basicamente O Raptor O Raptor Na versão mais de gelo E tudo mais Então dá para dizer Que esse pacote Não vale tanto a pena Assim Na verdade Acho que não vale Muito a pena Comprar esse pacote Custando 30 dólares E que é mais de 100 reais Convertendo aí Para reais Porque manos Como eu disse Uma skin lendária Que é o Raptor Que é basicamente Igual a essa skin Custa 20 dólares E você paga 30 dólares Nesse pacote Você ganha uma skin lendária Vamos dizer assim E mil V-Bucks Ó ali já compensa 30 dólares Mais a picaretas A delta e tudo mais Tá Por esse lado Até que vale a pena Porém se você comprar Um pacotão de V-Bucks Na loja do jogo Você ganha aqueles V-Bucks De bônus O que eu acho Que vale um pouco Mais a pena Então digamos Que esse pacote Não é tão Tão vantajoso Assim Eu acho que só vale a pena Você comprar esse pacote Se você realmente Gostar muito Dos itens Porque vantagem De dinheiro Não tem praticamente Nada né Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu falei aqui Algumas novidades E coisas que podem Chegar no jogo Em breve Inclusive algumas teorias Da comunidade Como por exemplo Um novo patch Um possível patch Para a skin do corvo Ou até mesmo Essa parada Do espectrograma Das pedras sombrias Que mostra aí Torres do relógio Que é uma parada Bem sinistra Mas eu queria compartilhar Aqui com vocês No vídeo de hoje Então deixa aí nos comentários A sua opinião A respeito de tudo isso Se você vai comprar Esse novo bando Que vai ser lançado Mês que vem E também sobre essas novas paradas Que o pessoal Está teorizando bastante Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para aquele seu amigo Também que adora Novos itens e coisas Que chegam no jogo Para ele ficar sabendo De todas essas novidades E teorias A respeito de novos itens Beleza? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui 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 E eu fui